Eu acabei de chegar do trabalho, hoje é domingo, mas eu trabalho no shopping E o Matheus disse que tinha alguma coisa pra mostrar e eu tinha que ver Aí, quando ele ligou o computador que mostrou aqui, é um tremendo carrão que ele fez, mas é do Sonic, sempre é do Sonic Isso aqui é muito corrida deles E tem mais isso, tem que ser como... É, um arravessando a Fórmula 1 A Fórmula 1, a Fórmula 17 A não sei, ele arranjou uma Fórmula 17 Tá, eu posso chegar a 100 com as poras Quanto a 100 com as poras? 400 com as poras, a quantidade de bugate É mesmo, Matheus? Que coisa, hein? Pois é, hoje, quando a data de hoje, Matheus, não sabe, não sabe Ele já olhou pro computador Trapaceou, mas diga Já olhou, ó, ele já olhou pra mim 16 horas, 11 minutos Não, não, 16, 11 de... Pois é, mas rapaz, teve que olhar ali, tudo bem Então, aqui é o Matheus, e esse é o carrão que ele fez hoje Não, tirei esse negócio do meio, ele tá salvando, né? Ah, o que tava mostrando o carrão agora, rapaz, no vídeo O vídeo tá ficando grande, agora vai mostrar o programa Pronto, esse é o carrão, bota... Cadê aquele carro, cara? Ali, eu vou mostrar o que eu fazendo aí Tá, se eu mais aí, Matheus... Pra fazer lá Esse programa É o SketchUp Ele pediu pra um colega meu instalar esse programa Um colega meu, como é que é, o meu nome Bota aí, né, programa aqui É, tá... Fazer locomotivo Fazer locomotivo em 3D Desculpa Esse aqui, como é que é esse aí, baixo E ele não tinha autorização de baixar Porque ele tava no usuário dele, que era... Ele tinha que voltar a proteger Com algumas limitações Rapaz, se eu for filmar, vou ser fazendo o carro Esse aí, Matheus Aí, aja tempo, né? Basta isso aí, rapaz Bota isso no chão Meu, faz isso aí Tá bom Agora eu já mostrei essa etapa aí, Matheus Agora mostra aquele carrão que você já fez, Matheus É como a receita de bolo Né? Na televisão Ah, um bolo é feito assim, assim, assim Aí, pronto Mostra um bolo prontinho O que você acha? Aqui no mojador, lá pro outro Mostra como faz, mas já tem um feito Aí, se eu quero ver esse carro, aí você fez É lindo Esse aí é o tal do FOMA 17, meu Deus É Bom, esse é o carro que ele tava fazendo Fez hoje Fez hoje, mas... Onde ele é Carvala Que é o quê? Onde ele é Carvala Carvala Você viu esse... Se inspirou em algum filme, você viu, né? Alguma história, né? É inspirado num peixe Num peixe? Ele é azul e é muito veloz É? O peixe é cavalo Mas é lindo Pronto Já mostrei o carro Mostrei tudo É do Sony Estamos acabando Ainda mais tem que ser com o músico do Iron Maid E já teve Bon Jovi Teve quem mais, Matheus? Beatles E nós errou Os outros me dizem Iron Maid Eu aguento Fazer o quê, né? Olha o motorzão dele aí Cadê o motor? Deixa eu abrir o capô Com a... Com a... Com a... Com a... Aí abre o capô Só deixar transparente Ah, você deixa o capô transparente Cadê o motor? Tá aí, ó Aqui ficou os pistões Aqui é a bateria Carburador Aqui é o ar condicionado Carburador fica escondido por aqui É? Tudo isso? E agora... Ah, tirou a transparência Aqui já é a entrada do ar para o motor respirar Se não ele queima É? Tudo potência Pra resfriar o motor, né? O parque servidido para corrida E também Para... Para... Para corredor em casa Que aí nesse mundo Os milionários do mundo Nas criaturas do futuro Eles gostam de engenharia A natureza deles é essa É Desse Aí é... Isso aí é para... Milionários do futuro E não tem para os milionários do presente, não? É Isso aqui Se o carro desse fizer A qualquer fábrica qualquer pode Fale Por quê? Porque ele usa matriais super leves É? Mas a fábrica é só a fábrica cobrar Pelo... O que... Usou esse... Tem tecnologias que nem existem E como é que pode ter que ter Tecnologia que não existe? É como se fosse do futuro, sabe? Ah... Trechinhos Que senão ninguém vai ver Né, Matheusinho? É Tchau, boa noite Acabei de chegar Quer dizer, eu acabei de chegar Não, eu cheguei e fiquei aqui É... Ainda tenho que... Praticamente Acabar de chegar mesmo de verdade Pronto, Matheus Eu estou liberado Tá, mas você pode falar um negócio? Que negócio? Eu coloquei o lembro também Para ele fazer uma parada bruscal Bruscal? Não, brusca, né? Brusca Vamos a retejar esse português Parada brusca Acho que estravei o vídeo Não, estravei não Eu consertei o que eu corto Isso aqui, ó Tem um lembro para parada brusca? É É, esse lembro então serve de freio, Matheus É como o revessor de um avião, né? É O avião tem uma turbina, Matheus É, tem um revessor na turbina É, tem um descouço aí, ó Mas o carro tem até revessor Mas aqui não é carro para o mundo Na rua não No sonho Que é só para ele ter uma mansão Matheus, tá bom Matheus Sete Vai para sete minutos de filme já, Matheus Tá bom, cheio Tchau, tchau 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 E você vai trabalhar mais aí o carro? Ótimo, trabalho E eu vou depois de 25